Música Música A número 1 da minha vida Eu sou tente de ver Mas eu já superei você Por quê? Foi, mas não é mais A minha vida só tem de ver Já foi, mas não é mais A número 1 da minha vida Eu sou tente de ver A minha vida só tem de ver Já doeu Música 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 cujo objetivo é a conscientização sobre um mundo mais sustentável. Este momento, portanto, é de socialização, comunhão e agradecimento a todos aqueles que fazem o Colégio Santa Madalena Sofia. É o projeto Madalena na Praça. A CIDADE NO BRASIL